Olá, vamos para mais um tutorial de Excel. Na aula de hoje a gente vai aprender a criar uma planilha de custos, uma planilha de gastos. Eu vou iniciar aqui um documento novo. Eu vou aumentar o zoom aqui para ficar fácil para vocês visualizarem. Primeira regra aqui, sempre dá uma olhadinha, ver se está aparecendo o A e o 1. Às vezes você acaba arrastando sem querer e acaba criando a sua tabela longe de onde ela tem que ser. Bom, então estou aqui no A1, eu vou vir agora aqui no A2, vou clicar aqui e vou colocar ali a palavra contas, vou dar um tab, vou colocar o valor, vou dar outro tab. Lembrando que esses nomes aí você pode personalizar, colocar o que você quiser. Estou colocando isso aqui que é meio padrão. Então, contas, valor, total, vou dar outro tab, vou colocar ali o entrada e um bônus ali, eu vou colocar o resto. Bom, agora eu vou clicar aqui, notem que eu cliquei para baixo, a linha 1 sumiu, só arrastar a bolinha do mouse, para ela aparecer de novo. Vou clicar aqui embaixo de contas e vou cadastrar as minhas contas aqui. Então, vou colocar lá, água, luz, internet, mercado. Se você tem alguma parcela de alguma roupa, calçado, eletro doméstico, qualquer coisa que você esteja pagando, ela entra aí também. Aluguel, não sei se eu falei, mas aluguel entra também. Financiamento, consórcio, seja qualquer conta que você tenha, você vai colocar ali. Eu vou colocar aqui, por exemplo, parcela carro. E vou colocar ali também diversos. Note que o carro, ele passou aqui a linha da coluna, é só eu ir lá entre o A e o B. Aí é só dar dois cliques ali, ele já ajeitou o tamanho. Valor. Aí você vai colocar os valores ali, né? Por exemplo, a de água foi 98,36. Luz foi 145,60. Internet foi 170. Mercado foi 845,23. Parcela do carro, 330. Diversos. O que é diversos? Você comeu um lanche, você comprou um chinelo, você pagou uma passagem, né? É claro que você pode colocar tudo isso aí individual aqui, né? Ou você pode ter uma cadernetinha aí, onde você anota todas as pequenas saídas, soma elas e joga aqui no diversos. Tem gente que faz assim, tá? Eu particularmente gosto de fazer isso. Eu anoto tudo separadamente e somo aqui, tá? Então, somando diversos ali, vamos supor que deu 265. Beleza. Vou selecionar tudo aqui. Se você quiser selecionar até mais embaixo, ó. Aí você vem aqui no desenho da moeda, que fica aqui embaixo do geral, geralmente, né? É só procurar aqui, ó. Tá escrito ali, ó. Formato de contabilização. Eu vou clicar aqui no desenho da moeda. Ele vai transformar tudo em real. Total. Eu vou colocar o sinal de igual. Eu vou colocar a palavra soma. Opa, sem a vírgula, né? Soma. Vou abrir parênteses. Ele fica ali no número 9, ali em cima, né? Eu vou clicar aqui, ó, no primeiro valor. Shift, dois pontos. E vou clicar no último valor. Se você quiser, você pode até, no lugar ali do último valor, você pode dar o Shift, dois pontos, né? E clicar no valor lá embaixo. Por quê? Porque vai que você, né, cria novas contas, aparecem novas contas aí. Então, já vai estar a fórmula ali. Note que a fórmula, ela está olhando até o 14, ó. Se você for colocar uma conta no 15, ela não vai somar, tá? Então, se for aparecendo novas contas e aparecer uma conta nova aqui no 15, você vai ali, né? Deixa eu dar um Enter aqui. Não precisa fechar o parênteses, só dar um Enter. Aí, se eu quiser trocar a fórmula, eu clico aqui e venho aqui em cima, ó. Então, no lugar do 14 ali, eu posso ir ali e colocar 15, se surgir uma conta no 15. Então, eu vou dar um Enter de novo. Não vai alterar porque, né, não foi cadastrado nada aqui. Mas ele está olhando agora até o 15, ó. Ele está olhando do B3, que é aqui, até o B15 aqui. Beleza? Então, somar as contas já somamos, é bem fácil. Se não tiver aparecendo o sinal de real aqui, é só clicar e clicar aqui na moedinha, né? Como a gente fez anteriormente. O que é o Entrada? Entrada é o seu salário. Vamos supor que o salário foi R$ 2,395. Vou dar um Enter. Vou clicar aqui nele. Vou clicar aqui no desenho da moeda. O resto, o que é o resto? Você vai clicar no Entrada, vai colocar o sinal de menos e vai colocar o total. Olha lá, ó. Então, de contas, foi R$ 1.854,19. Entrada, R$ 2.395. E aqui no resto, foi R$ 540,81. Ou seja, você recebeu isso, pagou aquilo lá, te sobrou R$ 540,81. Então, bem fácil de fazer, né? Agora a gente vai vir aqui em cima, vai selecionar. Ele veio até a letra E. Então, vou selecionar até a letra E. Vou clicar aqui no Mesclar. Aí, vou colocar aqui, ó. Contas, mês, setembro. É legal também você vir aqui embaixo na planilha, botão direito. Renomear e digitar setembro. Beleza, tá pronta aqui a planilha. Eu só vou selecionar ela aqui, ó. E vou formatar a tabela. Aí tem várias formas aí de você fazer a formatação. Nós temos aqui alguns tipos de formatações pré-definidas no canto direito. Você tem aqui algumas prontas também. Aí você pode escolher qualquer uma, tá? Eu vou colocar, eu vou deixar, ó. Vou até deixar essa aqui mesmo que apareceu. Eu só vou selecionar tudo aqui e vou escolher aqui uma cor para o fundo. Deixa eu deixar essa. Vou selecionar tudo de novo e vou colocar aqui, ó, todas as bordas. Que eu quero que ele divida tudo certinho, bonitinho ali. Beleza, ó. Acho que eu vou deixar assim. Bom, aqui se você quiser, você pode, né, dar mais um tapinha, né? Vou colocar aqui um azul um pouco mais escuro e vou colocar uma letra branca. Tá. Mas você pode deixar do jeito que você quiser. Então, fiz aqui a minha tabela do mês de setembro. Agora, o que eu faço? Eu seleciono ela, botão direito, copiar, vem aqui uma nova planilha. Vou ali no A1, botão direito. Aí eu tenho aqui as opções de colagem, ó. Eu vou pegar aqui a primeira. Vai dar esse erro, ó. É porque está faltando espaço. Então, eu venho aqui, ó, entre o B e o C. Entre o C e o D e dou dois cliques, ó. Vou dando dois cliques. Ele vai arrumando pra mim. Essa aqui, eu vou renomear ela. Botão direito, renomear. Outubro. Venho aqui em cima também, ó. Dou dois cliques. Apago setembro. Coloco outubro. Aí, o que eu vou fazer? Eu só vou vir aqui, ó, nos valores. Porque eles vão mudar, né? Ah, vamos supor que a água esse mês veio mais. Veio cem reais. De luz, veio 135. Veio menos, ó. Internet continuou a mesma coisa. Mercado foi mais. Mercado foi 985. Parcela é a mesma. Ah, aqui faltou espaço também, ó. Está cortando, ó. Eu vou entre o A e o B. Dou dois cliques. E aqui no diversos, também gastamos bem mais, ó. Vamos supor que gastou ali 589. Eita, olha lá, ó. O salário foi o mesmo, gastou mais e sobrou menos, ó. Então, é... É interessante você ter essa noção, né? Do quanto que sobra o tanto que gastou, o tanto que entrou, né? E o que sobrou. Aí, é fácil, né? Aí, você vai fazendo isso aí mês a mês. Cria a planilha, copia aqui, cola lá e só altera aqui os valores. Bem fácil, né? Eu esqueci de dar zoom aqui. Mas, eu acho que já deu para entender bem, aí. Belezinha? Então, não esquece aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal. Compartilha nosso vídeo aí também para nos ajudar. Beleza? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. E comenta aí embaixo se você gostou ou não. Se você entendeu. Comenta aí se você achou fácil entender essa tabela. E se você quiser, comenta lá também se você quer uma tabela um pouco mais complexa. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí